O tema do vídeo de hoje é sobre a repescagem para a segunda fase da UAB. E é claro que ninguém quer precisar fazer a repescagem. Aliás, o bom da repescagem é você não precisar dela, né? Mas, caso seja o seu caso, eu vou te ensinar como se preparar corretamente para esse momento de repescagem e aproveitar ao máximo essa oportunidade de ouro. Sim, porque agora vai. Vem comigo! Repescagem. Eu sei como é difícil esse momento, quando a tão esperada aprovação não vem. E esse momento de luto, ele é importante, mas não pode durar muito tempo. Você precisa se recuperar rápido. É o famoso levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Porque você precisa aproveitar essa oportunidade de ouro, que é a repescagem para a segunda fase. Sim, repito, é uma oportunidade de ouro. E eu vou te explicar por que é uma oportunidade de ouro. Primeiro, e o mais importante, você tem um tempo de preparação muito maior que você teve quando você fez a segunda fase. Agora você tem todo o tempo para se dedicar exclusivamente à disciplina que você escolheu na segunda fase. Então você precisa aproveitar bem esse momento e se dedicar a essa matéria, já sabendo quais são as suas falhas, o que precisa melhorar. Se não está começando a segunda fase do zero, você já tem uma carga, você já aprendeu algumas coisas, você traz esse conhecimento com você. Ah, Marina, mas eu fui muito mal. Não tem problema. Alguma coisa você aprendeu. Alguma coisa você sabe, senão você não teria passado também na primeira fase. Então vamos aproveitar esse momento de ouro e agora eu vou explicar para você como aproveitar ao máximo a repescagem. O mais importante agora é reconhecer as suas falhas. Sim, porque se você não foi aprovado, alguma ou algumas falhas você teve. E você precisa ser extremamente sincero com você nesse processo de análise. Onde você errou? O que você precisa melhorar? Qual foi o erro que você precisa corrigir? Pode ser que você não tenha conseguido administrar direito o tempo. Pode ser que você tenha ficado muito nervoso na hora da prova. O estado emocional é extremamente importante. A gente sabe que muitos alunos são impactados por esse abalo emocional. Ficam extremamente nervosos. Isso reflete na prova. Pode ser que você não tenha conseguido administrar bem o tempo exatamente em relação ao nervosismo. Ou talvez porque você não tenha adotado a técnica, a estratégia de prova correta para realizar a segunda fase. Se o seu problema é nervosismo e é importante você reconhecer isso o quanto antes, é preciso solucionar esse problema. A regra é, quanto mais seguro você fica, menos nervoso você estará na hora da prova. Mas isso é uma regra. Conheço pessoas preparadíssimas que ficam tão nervosas na hora da prova que não conseguem sequer raciocinar o que está fazendo. Então é importante você saber reconhecer isso. Ah Marina, eu fico muito nervosa na hora da prova. Extremamente, eu não consigo me concentrar e esse meu nervosismo me impede de achar resposta na CLT. Eu não consigo elaborar as questões direito. Eu erro, eu fico inseguro. Eu começo a fazer uma tese, aí eu vejo que é de outra forma. Aí eu risco e começo a fazer de novo. Se o seu problema é o estado emocional, sugiro que você procure um profissional especializado para te auxiliar nessa questão. Mas também desenvolver uma boa estratégia de prova é extremamente importante. Sim, saber desenvolver técnicas de rascunho de forma a otimizar o tempo, né? Já que o tempo é um inimigo, você saber otimizar esse tempo, desenvolver um rascunho bem elaborado de forma a organizar o pensamento, a servir como roteiro e acalmar o emocional do aluno é extremamente importante. Quanto antes você começar a desenvolver técnicas de prova nos seus treinamentos, mais fácil vai ser na hora da prova. Então é extremamente importante também você saber elaborar técnicas de rascunho, saber as estratégias de prova, como resolver a prova. E não simplesmente chegar lá e fazer a sua peça responder as questões. Estratégia de prova é um ponto fundamental na sua preparação para a segunda fase. Mas além disso, muito provavelmente você vai identificar falhas, seja para responder as questões, seja na elaboração da peça. E eu te falo, conheço os alunos, conheço vocês. É muito comum os alunos se dedicarem tanto à peça que negligenciam as questões. Pensam, ah, as questões eu encontro a resposta na CLT, é só eu saber mais ou menos identificar o Instituto Jurídico, que eu estou com a CLT na mão, vou no índice remissivo e encontro a resposta. Só que não é bem assim. E vocês verificaram por essa prova que não é bem assim. Sim, de fato, algumas questões vocês vão encontrar a resposta identificando o Instituto Jurídico e indo no índice remissivo e a resposta vai estar lá. Mas nem sempre, em algumas questões, vocês vão ter que desenvolver um raciocínio jurídico, até mesmo para encontrar a fundamentação na CLT. Isso sem falar naquelas questões que não tem uma resposta na CLT. Ou que tem uma súmula que não se aplica mais na CLT. E você, induzido pelo nervosismo, só vai no índice remissivo e responde errado. Isso acontece. Como que você evita isso? Estudando direito material, estudando direito processual. Você precisa estudar o direito material, o direito processual para entender a matéria. Isso te ajuda tanto nas peças quanto nas questões. Então, não negligencie as questões, pelo amor de Deus. Elas valem cinco pontos, assim como a peça. E olha, é muito mais fácil você conseguir pontuação nas questões do que nas peças. Desde que você saiba resolver, responder, encontrar a resposta e tenha o conhecimento da disciplina. Muitos alunos também não foram bem na peça. E sim, tivemos muitas falhas na correção da peça. Mas é preciso ter um olhar muito crítico e muito sincero. Até onde vai a falha na correção e onde vai o erro do aluno? Sim, porque não basta você simplesmente identificar a tese, abrir a tese, copiar os fatos, indicar o dispositivo legal e achar que, como você colocou o artigo certo e você abriu a tese, a banca tem que te pontuar. Não, não é bem assim. Você precisa contextualizar aquela questão. Identificar qual é o problema e a resposta. Qual a solução jurídica para aquele problema? Você precisa contextualizar. E não somente abrir a tese e colocar o artigo. Se você entende que a banca errou na correção e você simplesmente disse que pediu a indenização, por exemplo, por dano estético e fundamentou no artigo 186, 927, e acha que merece pontuação, sinta-te dizer que não. Você precisa contextualizar. Cada tese você precisa contextualizar. Por isso, não é simplesmente identificar quais são as teses, que é dificuldade de muitos alunos. Muitos alunos têm dificuldade de identificar, principalmente quando é uma reclamação trabalhista. Mas não basta só identificar a tese. Você precisa saber argumentar. É isso que a banca quer avaliar de você. Você precisa ter sempre isso em mente. O que a banca quer de mim com essa resposta nas questões, com essa resposta na tese? O que a banca espera de você? Que você identifique o problema? Sim. Mas que você apresente a solução. E simplesmente citar o dispositivo legal não é apresentar a solução. Então, será que você está utilizando a técnica correta? E é por isso que eu digo que é importante reconhecer as falhas. Será que você treinou o suficiente? Fez todas as peças? Pelo menos uma vez, até aquelas que você acha que não vai cair? Ou só treinou reclamação, contestação e RO? Será que você achou que não ia cair reclamação trabalhista porque caiu no último exame? Os meus alunos sabem. Eu coloco no nosso material a relação de todas as peças que foram cobradas em todos os exames. E por diversas vezes, a FGV já repetiu peça. Então, eu sempre disse, pode ser que caia sim uma reclamação trabalhista. Será que você se dedicou de verdade? Será que você treinou o suficiente até a mão doer? Segundo a fase é isso. Não tem como correr do treino. Agora você tem tempo suficiente para treinar peças, treinar questões. Mas é muito importante você reconhecer aonde você está errando para corrigir essa falha. A gente vive assim. Eu faço isso a cada exame? Eu comparo o gabarito da FGV? Vejo a minha preparação? O que eu poderia ter feito para melhorar? O que eu poderia ter ensinado, passado para os alunos para que eles estivessem mais bem preparados para esse exame? Cada exame é assim. Você vai sempre se aprimorando, corrigindo as falhas. E você que está na repescagem, precisa corrigir as falhas. Ser muito sincero com você. Se você quiser, eu posso te ajudar nisso. Nós temos o curso de monitoria, que é como se fosse uma aula particular. É um estudo individualizado, personalizado para o aluno. A gente conversa antes, a gente marca uma entrevista para identificar quais são as falhas. E ver o número de aulas que são necessárias, o que vai ser a nossa preparação. A gente vai fazer o quê? Discutir estratégia de prova? Fazer correção de peças? É um curso personalizado. Muito importante na sua preparação. Para você que identificou que o seu problema é nas peças, que você tem muita dificuldade. Tem o curso de oficina de peças, em que a gente vai passo a passo, de cada peça, estrutura, explicando, você entendendo o porquê, sabendo reconhecer a peça, entendendo o porquê de cada etapa da sua peça, da estrutura, para você não decorar. Você entender o que está fazendo. Então, a gente vai aula ao vivo, passo a passo, tem a versão gravada também, para quem não puder estar presente no dia da aula ao vivo, vai ter a versão gravada. E a gente vai passo a passo, de cada peça, não só das três, mas de peças que já foram cobradas, de peças que ainda não foram cobradas. Por exemplo, recurso de revista. Tem recurso de revista. Desculpa. Você tem que saber fazer recurso de revista. Sim, e ele não é tão difícil quanto todo mundo que não treina de uma forma correta. Imagina, recurso de revista para a prova da UAB não é difícil. Tem esse curso. Na segunda parte da aula, eu vou fazendo junto com os alunos a peça para aquela dúvida, aquele conhecimento que foi aplicado na parte teórica, você aplicar ele na prática. E aí, as dúvidas que forem surgindo, a gente vai sanando. É um curso muito bom para complementar os seus estudos para a segunda fase, o curso de oficina de peça. E se o seu problema for em relação às questões, aí, nesse caso, temos o curso de treinamento de questões, que vai te preparar para responder de forma correta as questões. Porque não basta você achar que vai chegar lá na prova com a CLT e vai encontrar todas as respostas ali. Senão, qualquer pessoa faria. Você não precisaria de cinco anos de faculdade, certo? Então, nesse curso de treinamento de questões, a gente trabalha a forma correta de responder as questões. Temos estratégias também para responder as questões. A gente trabalha a marcação dos artigos, encontrar a resposta no índice remissivo, como encontrar o instituto jurídico, o que está perguntando ali. E, é claro, também funciona como um importante instrumento de revisão, porque a gente passa por todo o direito material e direito processual do trabalho. Então, é um curso também muito importante para complementar os seus estudos. Na descrição do vídeo, eu vou deixar as formas de contato, WhatsApp, e-mail, Instagram, para você tirar suas dúvidas sobre os cursos, a quantidade de aulas, as datas. E, se você tiver interesse, entra em contato. Mas, além disso, aqui no canal a gente tem muito conteúdo de direito material, de direito processual, separados em playlists e os vídeos por assunto. Então, você é só ir lá na busca do Google, digitar a Marina Marques Prof e o tema que você quer ver. Então, não tem desculpa, tem conteúdo gratuito aqui no canal para te ajudar a ser aprovado e realizar esse sonho da aprovação. Mas, como eu disse, não adianta nada se você não se dedicar. Aproveitem, gente, essa oportunidade de ouro que é a repescagem. Você tem muito tempo, o tempo suficiente, não é muito, né? Mas é o tempo suficiente para se dedicar só a direito do trabalho, com a vantagem de você já ter feito, você já chega com uma bagagem, você não chega zerado na segunda fase, já sabe como é a prova, como é a forma de cobrança e você tem o privilégio de identificar a sua falha e saber em que ponto você precisa se dedicar mais dessa vez. Corrigindo as falhas, tenho certeza que tudo vai dar certo. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. E, se você ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever e envia esse vídeo para quem você sabe que vai fazer a segunda fase em direita do trabalho. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri